Olá pessoal, hoje eu estou aqui em Itaquera e nós recebemos aqui uma informação que nessa loja aqui, hoje é aqui a presença do João Vítor Ota, ele já está aqui na loja e nós vamos entrevistar ele hoje, é uma data muito importante né, Pedro e Maria é o nome da loja aqui em Itaquera, ele já está lá dentro fazendo as compras, aproveitando aqui para comprar o presente e você acompanha com exclusividade aqui pela TVR. Então nós já vamos entrar aqui na Pedro e Maria, vamos falar com o João Vítor Ota que já está lá dentro fazendo aqui as suas compras no dia de hoje, hoje nós estamos em Itaquera, então vem comigo, vamos aproveitar aqui e já vamos falar com o João, o João Vítor está ali ó, nós vamos pedir aqui a licença do pessoal da loja e vamos falar aqui com o João Vítor, João Vítor, o que você está fazendo aqui Itaquera hoje, qual que é o objetivo de você estar aqui? Hoje a gente veio né, prazer estar aqui falando na TVR, hoje a gente veio aqui escolher um presentinho para filha de um casal de obedeiros lá da igreja, de amigos, que é a Helena, ela tem dois meses aí, a gente hoje veio escolher um, um presentinho para ela, um vestido com bonitinho, sapatinho, hoje a gente veio escolher. Qual que é o nome da loja? Pedro e Maria. Aqui Itaquera, eu vou falar aqui com a Cláudia né, a proprietária da loja, fala pra gente um pouquinho como que é receber a visita do João Vítor. Pra mim é uma bênção, é um prazer, é um presente de Deus receber a presença dele aqui, estamos muito felizes, é muito bem-vindo e grata a Deus pela vida dele e por ele estar aqui, a gente está muito feliz de recebê-lo, muito bem-vindo. E o João Vítor tá ali ó, aproveitando pra fazer, escolhendo óculos ali também, né? Agora, Cláudia, fala pra gente um pouquinho, as pessoas que estão acompanhando em casa, qual que é o endereço da loja, número pra ligar, o que que vocês têm aqui na loja? É Rua Flores do Piauí, número 23, a gente tá no centro de Itaquera, de frente ao Banco Bradesco, nós trabalhamos com toda a parte social, temos roupa, temos camisa, temos terno, gravata, calça, que a gente tá na parte do inverno ainda, então essa fase vem muito moletom, mas agora mês de agosto já vai entrar muita camisa, muito terno, gravata, suspensório pras meninas, muito vestido de festa, a gente trabalha com essa parte de festa de vestido, social, pepucu, tá até o tamanho 16. Olha só que bacana, o João Vítor já escolheu já ou já tá aqui pra amostra? Tá aqui de amostra e ele vai escolher ainda. Ô João, qual desses você prefere? O João tá ali empolgado com os óculos, gente. Tá empolgado aqui, João? Fala aí, João, qual que você vai escolher aí? É, pessoal, tá difícil aqui, mas vai sair, viu? As opções são muitas, né, Cláudia? Isso, tem muita opção, olha, tem o pretinho, tem o sapato e todos eles nós temos laço, sapato, meia, tudo combinando, já sai com o kit completo. Então vale a pena você vir aqui na Pedro e Maria, aqui na Flores do Piauí, número 23 em frente à agência do Bradesco, aqui em Itaquera, você é o nosso convidado, mais do que especial pra estar por aqui. E o telefone pra quem tá em casa? É 256-1514, temos nós o Instagram Pedro e Maria, também vendemos pelo WhatsApp e pelo Instagram e nós temos um parcelamento de até seis vezes sem juros, tá, gente? Qualquer valor nós parcelamos em até seis vezes sem juros, enviamos para todo o Brasil. Preço baixo de qualidade, produtos de excelentíssima qualidade, você encontra aqui na Pedro e Maria, em Itaquera, na rua Flores do Piauí, número 23 em frente à agência do Bradesco, que o João continua aqui na esperança de encontrar logo o presente. É uma hora, é muitas opções, né? Pessoal, o João Vitor já tá saindo aqui, ó, e tá com um monte de sacola, a gente vai perguntar pra ele se deu tudo certo aqui as compras. Olha só, já fecha a imagem ali das sacolas? Olha só, ô João, e aí, como foi as compras? Foi bem, você foi bem, você é a graça dele. Vamos subindo aqui falando com o João. João, fala pra gente um pouquinho o que você achou da loja. Loja excelente, atendimento 10, qualidade perfeita. Então, muito top, você também pode adquirir a qualidade, gente. Sapatos, tênis, sapatilhas, meia calça, tudo, 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 tudo que você imaginar tem aqui na Pedro e Maria, tá bom? Na rua Flores do Piauí, número 23, centro de Itaquera, você pode adquirir. Valeu a pena ter vindo aqui hoje? Valeu, muito a pena. Atendimento excelente e top, top demais, top demais. João Vitor tá levando o quê? Eu estou levando sapatos, chinelos, na verdade, tênis, chinelos e dois óculos também. Aí, pessoal, agora pergunta que não pode faltar, teve presente ou não? Teve, teve, bota certeza que teve. Qual presente aí? Tudo, graças a Deus. Tudo foi presente? Graças a Deus. Mas tem presente pra Estéria, tem presente? Pro Davi, tem presente pra mim, tem presente pra todo mundo, até pra Helena, tem presente. Que acabou de chegar nesse mundinho há dois mesinhos. Tchau. 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 Tchau.